Música Brincar de roda, jogar a bola, a gangorra equilibrar Apostar, corrida, fazer comida, meu amigo vem brincar Vou te seguir, quero ensinar todas as coisas que você quer imitar Junto sorrir, fim de voar, vem meu amigo, vem meus dias alegrar E tanto faz se é menina ou menino Se é grande ou se é pequeno ou se é colorido Contar histórias, criar memórias Ter com quem compartilhar Vou te seguir, quero ensinar todas as coisas que você quer imitar Junto sorrir, fim de voar, vem meu amigo, vem meus dias alegrar Essa música, ela fala sobre a brincadeira com os amigos E você tá vendo aqui atrás, quantas brincadeiras legais Olha só, nós temos aqui ó, a gangorra Tem também desse lado o escorrego Tem aqui ó, uma criancinha brincando na areia Outra se balançando aqui no lápis, não é legal? Então, a nossa aula de hoje é sobre brincar de quê? É o nosso projeto de leitura, isso mesmo E o Trinzinho hoje trouxe a historinha brincar de quê? Daqui a pouco você vai ficar sabendo, tá certo? Vamos falar com o Papai do Céu E depois a gente vai saber como é essa história, tá bom? Juta as suas mãozinhas e fecha os olhinhos Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém Olha só, meus amores O nosso Trinzinho Trouxe uma história que todo mundo gosta, não é? Uma história de brincar E ele trouxe várias brincadeiras dentro dessa história E nos deixou confuso Sem saber de que é brincar Por isso que a história se chama Brincar de quê? Então, essa história Nós iremos ouvi-la E de acordo com a contação Tia vai mostrando alguns dos brinquedos que eu tenho aqui Que fazem parte dessa história Tá certo? Então, Tia vai colocar pra começar Meus amores Essa história é uma adaptação da professora Priscila Anderíssimo Então, vamos prestar bem atenção que a história já vai começar Olá, galerinha Eu sou o Carlinhos E faço parte da história de hoje Que é Brincar de quê? Quem escreveu o texto foi o Francisco de Assis Alves E quem fez as ilustrações foi a Claudiana Torres Vamos conhecer essa história bem legal? Anda, fala e dança Seu jeitinho é bem sapeca Fecha os olhos quando deita Pra tirar uma soneca Não é gente de verdade É a boneca de Rebeca Chute vem, chute vai No campo e até no céu É paixão que não se acaba Gira como um carrossel Pula, quica, rala e rola A bola de Gabriel Gira, gira sem parar Na terra Unha e na mão Sua ponta é afiada Enrola-se no cordão Parece uma carrapeta O peão de seu Romão Na pista ele corre Corre devagar ou ligeirinho Anda sobre quatro rodas Fazendo barulhinho Atenção na direção Do carrinho de Carlinhos Tem pena pra todo lado Pula na palma da mão De cores bem diferentes É leve como algodão Não é pássaro Nem pipoca A peteca do João Como a ave em liberdade Com linha e carretel Sacudindo sem parar Leve voa pelo céu Parece o peixe-a-raia A pipa de Samuel Desenho feito no chão Pula, pula A aninha Sempre com um ou dois pés Vai jogando uma pedrinha Do um Chega até o céu Brincando de amarelinha Estátua Pega, pega Acorda para pular E 31 de janeiro São joguinhos populares Que meninos e meninas Gostam de brincar Ciranda Brinco com Amanda De anel Com Samuel Elástico Com Mariana De bandeira Com Manuel Pique esconde Com José E grilo Com Daniel Se me falta um brinquedo Uso a imaginação Posso brincar sonhando Num parque de diversão Só não devo esquecer Da minha educação E essa história Entrou por uma porta E saiu por outra Quem quiser Que conte outra E aí meus amores Gostaram da história? E agora eu vou explicar Um pouco pra vocês O que aconteceu na história Vocês perceberam Meus amores Que tinha vários tipos De brincadeiras Vários brinquedos E que nos deixou Confusos um pouco Não foi? Mas Daqueles brinquedos Todos Sabe qual foi O que eu escolhi? Vou mostrar pra você A boneca Deixa eu ajeitar Os cabelinhos dela Olha só que linda Tão fofinha Então Brincar de que? Tia está brincando De boneca E você vai escolher O que pra brincar? Na sua casa Tem o carrinho O carrinho Que apareceu Na história Uhul Também Teve o pião A pipa Que nós já vimos Outro dia Não foi? Na nossa outra aula Que vou lá No céu São brincadeiras Muito antigas Também Que o nosso papai E a nossa mãe Já brincou Mas A melhor das brincadeiras É essa aqui A que a gente Brinca com os amigos Isso mesmo Não importa Qual é o tipo Da brincadeira O que importa É estarmos juntos Dos nossos amigos Estarmos juntos De quem gostamos Isso mesmo Porque a alegria E a brincadeira Fica mais divertida Quando estamos juntos Mas Também Você percebeu Que nós podemos usar Que nós podemos usar Também A nossa imaginação Deixa eu me pensar Eu estou imaginando Que estou no palco Com o meu microfone Cantando Laralalala Laralalala Larala Eu sou feliz Laralalala Olha só O meu microfone Eu fiz Com as minhas mãos Usando a minha imaginação Então Você pode usar Sua imaginação Aí também Para construir Um brinquedo Para brincar Cantar E pular Se você quiser Você pode Até pensar Que está dentro De um foguete E voar Lá No céu É muito legal E o nosso Trinzinho hoje Do projeto de leitura CSJD Na trilha da leitura Nos deu de presente Essa bela história E eu espero Que você tenha gostado Tá certo? Então Para a gente Comemorar Com muita alegria Nós iremos fazer Um brinquedo Divertido Tá certo? E esse brinquedo Nós iremos precisar De copos Descartáveis Dois copos Tá certo? Ó Tia está aqui Com a fita adesiva E também Ó Difusão Está vendo aí? Sabe qual é O nosso brinquedo De hoje? E olha só E ainda faltou aqui Os pedacinhos De borracha Tia colocou No seu envelope Tá certo? E não esquece Da cola Ó Primeiro O que iremos fazer Ó Em um dos copos Como o brinquedo Será um chocalho Nós colocaremos Ó Uns grãos de feijão Aqui ó Tá vendo? Tá vendo? E agora Vamos tampar Assim o copo E com a fita E com a fita Nós iremos Juntar os copos Para ficar bem preso Deixa eu te achar A pontinha aqui Que eu vou te mostrar Tá? Essa é a pontinha Da fita Tia vai unir Os copos Ó E vamos passando Finalizando Olha só Olha só E aqui Eu já consegui Unir os dos copos Tá vendo? E agora Para decorar Nós iremos usar Aquelas borrachinhas Que está aqui Você vai lá No seu envelope Pega a sua borrachinha E corta em pedacinhos Pequenos Deixa eu te mostrar Aqui eu estou cortando Vou mostrar para vocês A minha borrachinha Cortei Essas borrachinhas Servem para a gente Decorar O nosso chocalho Olha aqui Mas você também pode Colocar Pintar Com tinta Use o seu pincel Só é colorido Da forma que você quiser Tá certo? A Kitty vai usar a cola E vai colar Esses pedacinhos De borracha Bom Deixa a minha colinha Descer Olha só Aqui eu vou colocar Nos pedacinhos De cola Vou colocar mais de um lado Do que do outro Porque senão Não vai segurar Passei a colinha aqui E com os pedacinhos Da borracha Eu vou decorando O meu chocalho Coloquei um aqui Do lado Do outro lado Coloquei aqui também Mais uma deste lado aqui E outra deste lado E assim ó Está finalizado o meu chocalho Ó Nós podemos brincar Podemos lá brincar Ó Não é legal? Então Essa será a sua arte criativa Como você não vai conseguir Colar no seu caderno de desenho Você faz um vídeo Cantando E dançando O seu chocalho Porque o tia quer ver Tá certo? E agora Nossa atividade é na folhinha Nossa atividade é na folhinha E te irá compartilhar Para te explicar Como você vai fazer Tá certo? Olha aqui meu amor A nossa linda tarefa Projeto de leitura Brincar de que? Ternura O nosso trenzinho da leitura Trouxe hoje uma história Muito divertida Brincamos com vários brinquedos E conhecemos uma poesia Para cada um deles Não foi muito legal? Então meu amor Aqui você está vendo A nossa tarefinha Que tem várias criancinhas Se divertindo Não é? Cada um brincando Com um brinquedo diferente Então você vai Junto com seus lápis de feira Dar um belo colorido Nessa atividade Tá certo? Deixar as crianças Bem felizes E depois Atirar uma foto E mandar para a tia ver Legal? Certo Eu vou ficar esperando Isso meus amores Eu espero que você tenha gostado Da nossa aula de hoje E para encerrar A tia vai colocar uma música Que se chama Palco de brinquedo Ela é muito divertida E animada Então a gente pode Dançar Bater palminhas Tá certo? Então presta atenção Que já vai começar Papá, tiqui, tiqui, bum Papá, tiqui, tiqui, bum Papá, tiqui, tiqui, bum Papá, tiqui, tiqui, bum Numa viagem intergaláctica Pela galáxia da imaginação A bordo de uma estranave Onde eu sou o capitão Olha uma pasta Em um castelo Eu rodopio o giro de pião Vão chegando os convidados Numa bolha de sabão Brincando a gente inventa Cria, descobre, conquista Num palco de brinquedos Toda criança é artista Nos encontramos com dinossauros Muito famintos Que vamos fazer Brigadeiros de massinha Todos eles vão comer Merece um prêmio Muito bonito Tem equilíbrio Pra bem o bambolê Passa um quebra-cabeça Pra juntar e resolver Papá, tiqui, tiqui, bum Papá, tiqui, tiqui, bum Numa viagem intergaláctica Pela galáxia da imaginação A bordo de uma estranave Onde eu sou o capitão Ou numa pasta Em um castelo Eu rodopio o giro de pião Vão chegando os convidados Numa bolha de sabão Brincando a gente inventa Cria, descobre, conquista Num palco de brinquedos Toda criança é artista Nos encontramos Com dinossauros Muito famintos Que vamos fazer Brigadeiros de massinha Todos eles vão comer Merece um prêmio Muito bonito Tem equilíbrio Dá bem o bambolê Peças de um quebra-cabeça Pra juntar e resolver Brincando a gente inventa Cria, descobre, conquista Num palco de brinquedos Toda criança é artista Papá, tiqui, tiqui, bum Papá, tiqui, tiqui, bum Papá, tiqui, tiqui, bum Papá, tiqui, tiqui, bum E assim, com essa animação Dessa música tão divertida Nós encerramos a nossa aula de hoje Então, ó Até amanhã, meus amores!